Música Oi pessoal, um beijo da Ju Então, hoje eu trouxe um assunto bastante polêmico Que eu odeio Isso aí, odeio Não curto, não acho legal E é um crime, aborto Eu vi uma cena muito triste Meu Deus, eu fico imaginando Se essa mãe, se essa pessoa Não tem coração, não tem sentimentos Como pode um ser humano fazer isso Com tantos meios de evitar Que venha uma criança no mundo Você concorda com o aborto? Absurdo Eu acho um absurdo Onde já se viu, gente? Por favor, coloca a mão na consciência No coração, na alma Você já parou pra analisar? Pra pensar? E se tivessem feito isso no passado com você? Isso, você Você que apoia o aborto, que acha legal Que dá sempre uma desculpa Pro erro E se tivessem feito isso com você? Hoje, você não estaria aí Não dei desculpa Pra um crime absurdo Vou repetir pra você ouvir Absurdo Pronto, falei Deixe aqui nos comentários A sua opinião Eu digo não ao aborto E você Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau